Boa noite! Olá, boa noite! Começa agora o Edição Extra. Uma produção dos alunos de Jornalismo e Rádio TV da Faculdade Casper Líbero. Aqui você fica por dentro dos bastidores e das novidades da comunicação. Confira os destaques dessa edição. A Edição Extra tem esse quê diferente de justamente ser produzido por alunos, que é o que faz ele ter essa duração na grade da Gazeta há tanto tempo. É bem surpreendente, né? Porque são poucos programas que estão no ar há 25 anos e que vão continuar provavelmente por mais tempo na TV aberta. E um programa que dura muito tempo mostra que ele foi capaz de adaptar ao longo do tempo o formato. Um estilo de apresentação na tecnologia, na apuração das pautas. Ele nasceu como um programa jornalístico. Ele passou a usar trechos de coisas mais experimentais. Hoje ele é uma revista eletrônica. Então eu acho que tudo reflete o tempo, né? Reflete o ano que o programa foi feito. Dá pra gente perceber essa evolução. Realmente é uma data muito especial que poucas vezes pode se comemorar na televisão aberta. Então entender a importância que tem esse programa, não só pra TV Gazeta, mas pra televisão em si. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muita coisa mudou desde a primeira exibição do Edição Extra em abril de 96. Na época não havia cartões de memória, pendrives e HDs externos. E a TV ainda era analógica com a qualidade inferior ao sistema digital que temos hoje. Nas últimas décadas, A TV Gazeta abriu espaço para inovações na televisão que vão muito além de conceder 30 minutos mensais da grade para um programa feito por alunos da Casper. E aí E aí E aí Estamos falando de uma época que só existia TV aberta, apesar desse nome ela era muito fechada para quem queria produzir para a TV. Ela A TV sempre teve uma mentalidade, até hoje, infelizmente, de autossuficiência. Quer dizer, a TV produzia os seus próprios programas e não abria muito espaço para produtores independentes. E essa foi a expressão e o nome do movimento que eu me engajei, o movimento da produção independente. No início dos anos 80, eu me juntei a um grupo chamado Olhar Eletrônico, que éramos produtores de audiovisual independentes. E começamos a fazer muitas coisas, começamos a produzir muito conteúdo, só que não tinha YouTube. Então a gente não tinha onde publicar aquele conteúdo, até que um dia a TV Gazeta abriu essa porta e funcionou para a gente como uma espécie de YouTube a lenha, a TV Gazeta, para a gente no início dos anos 80. Aí o que a gente tem em relação à TV Gazeta? Nós temos, além da implantação de televisão em cores, a primeira que usou o Chroma Key, ela chegou a inovar em vários formatos. Ela inovou dando espaço a produções que talvez não tivessem grande audiência, mas poderiam inovar. Então, por exemplo, TV Mix, o TV Mix que trouxe para a televisão nomes como Fernando Meirelles, Marcelo Taz e outros, eles inovaram no formato de fazer uma nova forma de jornalismo com uma mescla de entretenimento e até, em alguns momentos, humor e música. Nós temos um grande espaço para a produção independente que a TV Gazeta auxiliou todos esses anos. ou uma forma diferente de ensinar, de educar, como o show de ensino. Show de ensino era assim, vamos dizer, Revolução Francesa. Então, o entrevistado era o Napoleão. E depois entrava um professor para conversar com o Napoleão, tipo um talk show, e contando também sobre a importância da história, do papel daquele personagem e por aí vai. Quando eu faço entrevista, e eu faço, sempre faço entrevista, em que eu fico pensando? Esse entrevistado ou essa entrevistada não está falando para mim. Ela está falando através de mim para o público que está acompanhando. Então, eu tenho que pensar com a cabeça do público. Eu tenho que procurar as perguntas que o público gostaria que eu fizesse. E não, muitas vezes, daquelas que eu soubesse. E, muitas vezes, eu até faço perguntas para o entrevistado, que eu sei a resposta. Mas ele não está falando para mim, ele está falando através de mim para o público lá fora. Como é que o Estado poderia prestar um serviço como ele, não cobrando pedágios tão caros como são cobrados no Estado de São Paulo? A gente viaja por aí, as pessoas reclamam que para ir de uma localidade a outra custa R$ 8,80 um pedágio. Quem vê TV, como as pessoas que estão me vendo agora, é fundamental que elas entendam a gramática, que elas entendam a gramática disso daqui, a gramática audiovisual, para não serem enganadas. Então, é fundamental entender o lado avesso, sabe? Igual a gente tem que conhecer o lado avesso da roupa para saber a qualidade dela, para poder escolher bem o que a gente veste. Você tem que conhecer como são feitas as notícias, como as notícias são empacotadas. E o CQC, o Varela antes, a gente procurava expor muito isso. Como é feita a matéria, né? Vejam as pessoas que aparecem na televisão. Olha as teorias. Tem gente especialista em tudo na televisão. Vejam o que é fazer um programa ao vivo. E eu creio que essa transparência com que você olha uma notícia, um olhar um pouco mais 360 graus, ofereça ao público a oportunidade de conhecer o que ele está engolindo. É igual aquela história de que quando você conhece uma fábrica de salsicha, você começa a pensar melhor se vai engolir aquilo tudo. Peraí, cadê a minha gravata? Não, peraí, não. Alô, senhores telespectadores da Abril Vídeo novamente com vocês, o seu repórter Ernesto Varela. São seis e meia da manhã aqui no garimpo de Serra Pelada. Os garimpeiros já estão indo em direção ao trabalho para encontrar o ouro. Um grande aumento de produção de videocassetes. E aí as locadoras ainda tinham muita força. E isso também mexeu com a própria TV aberta. Então, você tem vários fatores aí. E a mudança da concorrência, a mudança do panorama. Então, o início desse processo da história da edição extra, vem daí. um momento de transformação para a televisão. Isso tem a ver com as mudanças de costumes. Nos anos 2000, e principalmente nos anos 2010, a gente muda o panorama. Então, começa o streaming, começa a produção de vídeos pelo YouTube, as pessoas tendo também seus próprios canais, os estudantes criando canais. Isso mexeu com apresentação, mexeu com formatação. A própria Fundação Casper Libero acabou acreditando cada vez mais nessa aposta, que se tornou uma grande realidade, que é a edição extra, nesses 25 anos. E acabou dando mais espaço para o programa evoluir. E, junto com isso, também nós não podemos esquecer que é o momento que, aos poucos, a televisão começa a se preocupar com a televisão digital, com a alta definição. Então, muitas negociações são feitas e que demoram até mais de 10 anos, porque a televisão oficialmente é implantada no digital em 2007, no dia 2 de dezembro de 2007. O sinal da TV digital já está no ar. E o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro, imagens são incríveis. Chegou a democracia digital. E toda democracia tem a sua constituição. Artigo 1º. Todos têm direito a ver TV sem chuvisco ou ruído. Artigo 2º. Para ter TV digital, basta instalar um conversor e o manter no UHF na sua TV ou comprar uma com o conversor embutido. Artigo 3º. Você assiste TV digital de graça. No passado, todo mundo esperava o jornal do dia seguinte. Então, a notícia durava 24 horas. O jornalismo da televisão ou do veículo eletrônico, você pode colocar também aí o rádio, estou falando do passado. Não, ele é instantâneo. Por quê? Porque os fatos continuam acontecendo e aquilo que eu não sei há uma hora atrás, daqui a agora não pode e não vale mais. Eu tenho um novo acontecimento. Eu tenho uma nova coisa ocorrendo. Agora, veja uma coisa. Uma coisa é eu ter minha parte e falar o que eu quero lá. Tudo bem, isso é respeitável. O Brasil tem liberdade de expressão. Agora, eu não sei se aquilo é jornalismo. Pode ser ou pode não ser. Se eu não seguir aquelas regras básicas do jornalismo, aquilo pode ser um canal pessoal, pode ser opinião pessoal, mas não é jornalismo. Então, eu acho que ter um curso de jornalismo me gabarita melhor, me coloca numa posição, vamos dizer, mais forte para que eu possa fazer um bom jornalismo. E não simplesmente ser um transmitor de informação. Informação é uma coisa. Jornalismo é outra. Informação é a matéria-prima do jornalismo. Então, entre a informação e a notícia, tem um caminho a ser percorrido que a gente pode aprender, ou na prática, ou pode aprender na escola. Fake News são notícias falsas, como o próprio nome sugere. E aí que você me diz, nossa, mas você acha que eu vou ser ingênuo e acreditar em notícias falsas? E é essa a chave da conversa. Fake News não são absurdas, não são muito distantes daquilo que a criativa mente humana poderia imaginar e dão um senso de recompensa, de superioridade para a pessoa que acredita. Há 25 anos, se nós tivéssemos perguntado, será que é verdade? É provável que o caso da escola básica, que todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, provavelmente ele não teria ido para a frente. Se a gente tivesse feito essa pergunta para nós mesmos, jornalistas, mas espera um pouquinho, será que é verdade o que esse delegado está falando? Uma denúncia de abuso sexual contra crianças de 4 anos mobilizou pais de alunos, jornalistas e a justiça. Em 94 nós estávamos já com 72 alunos e de repente veio essa história toda. O caso que ficou conhecido como escola base. Nós estamos falando de prova, 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 prova. O inquérito tem a prova. A TV foi a primeira a dar, e a TV deu no horário nobre, e aí todo mundo foi atrás. Bom, hoje, dadas as possibilidades da internet, de todos os recursos tecnólicos que existem, mais do que nunca nós, jornalistas, estamos fazendo a mesma coisa. Temos que perguntar, será que isso é verdade? Não dá primeiro para a gente publicar, para depois perguntar se é verdade. Assim como aquelas questões básicas do jornalismo, que é o interesse público, a busca do contrário editório, o direito da pessoa a se defender. Isso não mudou nos últimos 25 anos. Então, mudou a tecnologia, mudou o chamado hardware, o software do jornalismo, que é a questão ética, essa não mudou. A Casper Libero é a primeira faculdade de jornalismo do Brasil, mas ela sempre teve uma tradição muito forte no jornalismo impresso. Mas aí, na metade dos anos 90, mais ou menos, um coordenador do curso de jornalismo conseguiu que a TV Gazeta cedesse meia hora de horário para a faculdade utilizar. Então, o professor Marco Antônio Araújo me encarregou de cuidar desse horário que a TV Gazeta tinha concedido mensalmente, de meia hora, à faculdade de jornalismo. Aí eu pensei numa revista, que tinha que ser revista mesmo, porque o programa era mensal, e abordando a nossa própria matéria-prima de trabalho, que é a comunicação. Ele ia ser o primeiro programa feito por alunos de jornalismo no Brasil, e foi assim que começou. Os jornalistas, os alunos todos participando, desde reportagem, apuração de pauta, edição... Se eu estivesse saindo, neste momento, sozinha para fazer uma matéria, eu poderia dar qualquer flagrante. Apesar de inofensiva, a minha bolsa tem uma pequena câmera de mão, como esta, usada por muitos jornalistas investigativos. O tempo passou e, junto com ele, muitos alunos, monitores e professores deixaram a marca pela edição esta. E aí a gente fazia uma reunião de pauta e convidava os alunos desde o primeiro ano, né? E a gente tinha três ou quatro ou cinco matérias para cumprir esses 30 minutos mensais e passávamos a produzir. Eles produziam e, depois, a gente buscava os alunos, principalmente os que estavam mais interessados, que participavam das reuniões, para atuarem como repórteres, como editores. E aí a gente fazia, ao longo de cada mês, a gravação, as gravações, depois as edições e o programa ficava pronto aí, normalmente alguns dias antes de ir para o ar. É o único programa de televisão 100% universitário transmitido em TV aberta no Brasil. Mas se você pensa que é fácil preencher esses 30 minutos valiosos todo primeiro domingo do mês, está muito enganado. É muito importante ter esse apoio do professor junto, porque o professor, nesse momento, ele não é apenas um professor. Ele acaba sendo um orientador. É um profissional da área que tem uma formação acadêmica e que, por conta disso, ele acaba abraçando pelos dois lados, pelo acadêmico e pelo profissional, esse início de parceria com esses futuros profissionais. Então, o professor ali acaba exercendo a figura como um diretor de renação. Ele é o filtro para ver o que pode ir para o ar, o que está certo e o que está errado. Na verdade, eu fico assistindo tudo de fora, mas não ponho a mão diretamente na massa. Então, participo de todo o processo, da reunião de pauta, vejo que pauta que cabe na edição extra, algumas a gente deixa para o mês seguinte. E acompanho, sempre converso com os repórteres, com os editores, que são as mesmas pessoas, com os outros alunos que ajudam, tanto de jornalismo quanto de rádio TV, até o produto ficar lá prontinho para ir ao ar no domingo à meia-noite, que é a nossa maior alegria. A TV Gazeta, nesse ponto, ela ajuda muito, porque, assim, ter a ligação da TV e da faculdade dentro da mesma fundação, isso apoia demais, porque é uma iniciativa que faz com que o aluno já saia ainda mais preparado. Por mais que você faça nas aulas exercícios, como a gente sempre fez, é nada como você mandar para o público, você testar a sua capacidade de comunicação para o público em geral, de fato. então, os programas, os veículos laboratórios, eles são fundamentais, porque você pega o aluno que quer se tornar um profissional de comunicação e põe ele para falar com esse público, para testar, se testar com esse público. Acompanhando as novas tecnologias, o programa inovou o formato de apresentação agora mais jovem e dinâmico, com interatividade, bastidores e compartilhamento de todas as reportagens nas redes sociais. O Edição Extra tem duas dinâmicas que me parecem muito importantes. Por um lado, ele tem a dinâmica da tradição, são 25 anos no ar agora para serem completados, a exibição dentro da TV Gazeta, que é uma das mais tradicionais emissoras do país. Mas, por outro lado, também há dentro do Edição Extra a dinâmica da experimentação, da inovação, da ousadia, do atrevimento. Então, quando você some essas duas dinâmicas, quando você correlaciona as duas, isso acaba gerando um ambiente que é fantástico para o aprendizado. Quem está se formando e vive o Edição Extra consegue sentir os efeitos desse ambiente na sua formação, no seu amadurecimento como comunicador. Quando eu entrei no Edição Extra, a produtora era dividida em duas partes. Então, a gente tinha o Edição Extra, que era cuidado por duas alunas de jornalismo, no caso, eu e mais uma outra monitora, e tinha a produtora experimental, que era um projeto do pessoal de rádio e TV. E aí eram só radialistas. Com o passar do tempo, o pessoal de rádio e TV foi entrando mais, eles passaram a ter uma participação dentro de todas as matérias, e o Edição Extra passou a ser um produto também da produtora experimental. É assim, toma aqui um pouco da minha doença, porque eu só sei viver disso. eu não sei mais fazer outra coisa da minha vida, eu não sei escrever. Quando eu fiquei deficiente e eu não parei de fotografar, certo? Eu continuei fotografando da minha forma, do meu jeito. É uma luta que a gente faz no dia a dia pela nossa própria vida, né? que é para além até de direito, né? Mas é para garantir a própria existência. Na minha época, você entrava e já era um atrativo, assim, sabe? Ah, não, porque você está na faculdade e ao mesmo tempo você pode produzir, pode ajudar a produzir, você repórter do programa, e isso era muito bom para a gente. E aí, você participar disso, assim, primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, é incrível. Era uma experiência em que nós estávamos em todas as posições ao mesmo tempo, porque vira e mexe, chegava lá na hora, alguém não podia gravar mais. Ah, e o repórter teve uma dor de barriga lá, não podia ir. Às vezes não dava tempo para escalar outra pessoa. Então, a gente tinha que dar a cara e fazer e assumir um pouco da responsabilidade de entregar um bom conteúdo. Teve esse direcionamento, essa cobrança muito grande de fazer um produto que, de fato, fosse profissional, porque estava sendo exibido em rede nacional, estava sendo exibido em uma emissora de TV, então tinha toda uma responsabilidade por trás daquilo, né? Marcar com o entrevistado e chegar na hora, apurar bem as coisas, a educação, tudo isso aqui foi muito a base do edição extra, os erros que a gente cometeu aqui que eu sei que, olha, lá não posso cometer, já passei por essa experiência, já sei que a cidade é caótica, então eu tenho que marcar com tanto tempo de antecedência para chegar em tal lugar. Então, essas coisas que parecem mínimas, né? Que falam, nossa, mas que bobagem, a pessoa tem que saber isso. Mas quando você está começando, você não sabe realmente. E aí, com 20 anos, você fazer um programa, mesmo que seja mensal, mas você trabalhar num programa para a TV aberta, aos domingos, aprendendo ainda, sabe? Ainda estudando na faculdade, é uma oportunidade que, assim, é única e foi única na minha vida e que me ajudou muito a acrescentar experiência e acumular experiência para hoje o que eu faço, né? Que hoje eu continuo sendo apresentador. Com certeza, todo o know-how de produção que eu tenho hoje vem da edição extra. Acho que a edição extra me fez ser, hoje, uma produtora muito mais desenrolada e muito mais proativa no sentido de pensar todo o processo, já que na edição extra eu pensava todo o processo. Hoje eu penso em todo o processo da criação de uma pauta por conta da edição extra. A edição extra é a melhor escola que qualquer aluno pode ter. Antes de entrar na catraca, antes de sequer pensar que um dia eu estaria na catraca, a gente sugeriu, né, um perfil do jornalista Gilberto de Menstein, que foi o criador da Catraca Livre, né? Estava muito nervosa porque era a primeira vez que eu entrevistava, assim, um jornalista de longa carreira, né? E aí, antes mais tarde, também por conta disso, me abri uma porta porque eu já tinha tido um contato com alguém lá dentro da catraca, eu consegui entrar, né? Eu lembro que, na minha entrevista de apresentação, eu falei pro Gilberto, falei, ah, mas eu já te entrevistei, você lembra? Pra TV Gazeta, da Faculdade Casperi... Claro que eu lembro! Ainda eu estou ficando velha, mas não estou gaga ainda. Tive a oportunidade de produzir uma entrevista com o Fernando Anitelli, que pra mim é um grande músico de uma banda que eu sou muito fã. Entrevistei o Oscar Schmidt, que é o astro do basquete, né? E também a Alice Braga, que é uma grande atriz de Hollywood. Então, assim, logo nos meus primeiros meses como monitora da edição extra, eu já tive a oportunidade de conhecer todas essas pessoas e produzir pautas com elas. E ter isso no meu portfólio e levar isso até hoje na minha carreira. Produzir uma edição extra na pandemia tem sido um desafio, porque, como eu já tinha trabalhado nele antes da gente entrar nesse período, eu consigo fazer muito essa comparação do estilo de conteúdo que a gente consegue produzir. A coisa que a gente menos quer é fazer uma entrevista por meio do Skype ou por qualquer outra plataforma via internet. A gente é sempre motivado a fazer entrevista com olho no olho, pegando vários detalhes do entrevistado que você está conversando. Porque antes mesmo da pandemia começar, a gente tinha uma limitação geográfica. A gente queria entrevistar muito um especialista do Rio Grande do Sul, mas isso não era possível. Nesse momento tudo é possível porque a gente está fazendo tudo online. Seja por Skype, seja presencialmente, o conteúdo, o nosso papel enquanto comunicador está sendo representado. É bem bacana, é bem gratificante chegar no começo do mês e ver toda a produção que a gente fez durante o mês anterior. A gente consegue perceber todas as etapas do roteiro que a gente teve, a seleção do texto dos entrevistados. É muito legal você ver que alunos como a gente conseguiram fazer esse programa acontecer por 25 anos. Então, te dá uma energia a mais, te dá uma sensação boa de fazer parte dele. Se eu tiver que deixar aqui um recado, eu diria que participe do máximo. Tenha o maior contato que você pode ter com esses órgãos laboratoriais, com essas oportunidades, porque elas vão te ajudar a identificar onde você quer seguir. E mais do que isso, às vezes quando você entra no mercado de trabalho, nem sempre você vai fazer a matéria que você quer fazer. Com a liberdade que você tem enquanto você muitas vezes é aluno. Ao entrarem no edição extra, ao se interessarem por esse espaço que a Casper Liber oferece, jamais esqueçam do espírito de equipe, que é um pressuposto para você fazer bem o seu trabalho. Ouça aqueles que estão lá há algum tempo, sinta-se à vontade para propor ideias, mas nunca esqueça que é um trabalho coletivo. Ele se atualizando sempre, se abrindo e sendo um programa dos alunos, eu acho que ele vai ter vida longa naturalmente. Ele nasceu para ser dos alunos. Ele não nasceu para ser dos professores e nem da instituição. Ele nasceu para ser dos alunos. Aí ele vai viver, espero, por muito mais tempo. E chegamos ao final do especial de 25 anos do Edição Extra. E para comemorar essa data, nós preparamos uma surpresa, o podcast do Edição Extra. A partir de agora, você poderá conferir as entrevistas dos nossos convidados na íntegra, disponíveis nas principais plataformas de áudio. Para conhecer a novidade, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E se você quiser assistir o programa novamente, basta acessar o canal do YouTube da Faculdade Casper Ribeiro. Até o próximo programa. Qual é o limite de você poder ser quem você é? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. O que te impede de ser e fazer o que você acredita? Essa questão é muito importante. Porque nós temos uma tendência de ficar adiando a hora de fazer ou sermos quem nós somos. Vamos lá. Obrigado.